E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaziada, vamos aqui no Jurassic World e eu tô aqui nesse local aqui top 3 demais que é a loteria que tem aqui dentro do Jurassic. Eu vou ver com vocês se realmente funciona, se realmente é bom isso daqui, tá rapaziada? Olha o gino que tem pra gente, tá? É só gino carne de pescoço, aquele douradãozão mesmo, tá? Eu não sei nem como é que é esse lendário aqui, galera. Não sei nem como é que fala esse tipo de lendário aqui. Olha isso, cara, é um mais top do que o outro, tá? Então a gente vai tentar buscar aqui nessa loteria aqui, pelo menos, parece que ela renova toda semana. Pelo menos um desse aqui por semana a gente vai tentar buscar. Não sei se dá pra gente buscar dois, mas um pode ser que a gente consiga, beleza? Então rapaziada, não se esquece de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho porque o vídeo de hoje tá louco, 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 ó. Loteria Jurassic World, tá rapaziada? Repara ali que eu fiz alguns testezinhos ali, mas já tem 3 dias, tá galera? Já tem 3 dias ali, então o ideal é você pegar no começo, tá? Aí aqui o pacotinho, se você conseguir, né? O pacotinho é de boa, beleza? Tem 3 incubadoras ali pra vocês. Uma vocês gastam dinheiro do jogo, a outra você gasta DNA, a outra você gasta aquele ponto de lealdade, tá rapaziada? E a outra você gasta aquele dinheirinho ali, tá? Vamos ver aqui como é que realmente essa parada aqui funciona, se vai dar certo ou não. Você tem que completar aquela barrinha ali embaixo, tá vendo? Ó, reiniciar em 3 dias. Você tem que completar ela até o final lá pra poder ganhar o prêmio máximo, tá rapaziada? Ganhar o prêmio máximo. Se você tiver sorte, você também abre as cartinhas que conforme você vai comprando ali, você vai tendo as cartinhas ali. Repara ali que no primeiro eu tenho 6, tá? No segundo eu tenho 6 e no último eu tenho 10, tá rapaziada? Não sei se você dá parada aí. Então eu já volto que eu vou fazer no dia seguinte. Então rapaziada, já estamos de volta aqui, ó. É rapaz, tem que esperar um dia, galera. Tem que esperar um dia depois que você completa aquela sequência ali, tem que esperar um dia pra você começar de novo. Repara ali que apareceu pra gente ali receber, tá? No dia seguinte aparece pra gente receber todas as cartinhas que nós compramos. Se você tiver sorte, você ganha os prêmios top. Se não tiver sorte, você ganha os prêmios top. É, moleque, tá vendo ali, ó? Pra gente abrir ali, ó, tá tudo no ponto de interrogaçãozinha ali, ó. A gente tem 11 do primeiro, nós temos 20 do segundo. É, rapaziada, olha isso que doideira. 25, não veio muita coisa, mas aí você multiplica por 5, dá 100 mil. Isso aí, ó, garoto, tá vendo aí, ó? E agora por 2, tá? Ó, ganhei 2 dinossauros comuns ali, tá rapaziada? Ganhei 2 dinossauros comuns. Vamos aqui nesse aqui que tem 20 pra gente, tá rapaziada? Tem 20, vamos ver, hein rapaziada? Não vou fazer corte nenhum, tá rapaziada? No final a gente vai fazer uma batalha com o nosso chefão lá, tá? O ômega 09. Isso aí, veio 6 agora, 6 de ouro, tá? Infelizmente não veio o dino pra gente aqui, tá? E a gente tem 10 ali do último ali, que é ponto de lealdade. Aquilo ali é top, tá rapaziada? Beleza, vambora aí, ó. Opa, 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 aí sim. Ih, moleque, ó. Quanto de DNA? 1000 de DNA. Não tiver mais sorte de conseguir as paradas ali, tá? Não tiver mais sorte. Aquele terceiro ali, você pode gastar dinheiro de verdade ali pra poder tá evoluindo, tá? Ó, rapaziada, vamos comprando ali com ponto de lealdade, 200. A gente consegue comprar até 10, tá galera? Vamos ver. Ó, tá subindo bastante, hein galera? Tá subindo bastante. Show de bola, olha isso aí. Opa. Tá maneiro. Ó, eu não completei aqui, rapaziada. Eu vou gastar um pouquinho mais ali, porque... Ó, eu tenho que assistir vídeo ali no primeiro, tá? Eu quero tá comprando essas paradinhas aqui, cara. Eu vi que realmente, pra quem é VIP, essa parada aqui vale a pena, hein? Vale muito a pena. Vamos assistir esse comercial aqui. 5 segundos eu não vou cortar, tá rapaziada? Eu não vou cortar, porque é 5 segundinhos de alegria e nós vamos com tudo, tá rapaziada? Ó, beleza, já assistimos ali. Vamos assistir o segundo videozinho aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham, tá galera? Dessa loteria aqui. Se vocês acham que é bom, se tem algum outro tipo de estratégia. Eu particularmente já achei que é bom. Pelo menos a primeira a gente conseguiu, galera. Vamos com gastar 50 de ouro ali. Pra gente somar... Ó, 50 de ouro. Beleza? Ó, 5. Ó, 6. Isso aí, garoto. 7. Tem um maximozinho ali. 8, 9, 10. Aí vem vídeo. Vamos assistir o vídeo de novo, tá? Que aí deve finalizar, tá rapaziada? Deve finalizar ali. Não tem corte, galera. Não tem corte aqui nessa parte aqui. Eu não vou perder tempo cortando essa parada aqui não, tá? Ó, temos 11. Beleza? Araca, faltou um fiapa ali, galera. Um fiapa ali. Vamos gastar dinheiro, galera. Vamos gastar 200 aqui, que eu acho que vai. 200 eu acho que vai. Vamos ver. Vamos ver se não foi. Opa, gastei 200. Não foi. É, agora foi. Ah, tive que gastar muito, hein, galera. Gastei muito ali. Beleza, olha isso, cara. Olha o... Caraca, na moral. Prêmio dourado, galera. Prêmio de ouro. Isso aqui é lendário de ouro. Será? Deve ser lendário de ouro. Depois eu vou até pesquisar como é que é. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Conseguiu. Caraca, conseguiu um pacotinho, galera. Conseguiu um pacotinho, moleque. Que doideira é essa? Ha, 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 moleque. Olha ele lá atrás. Olha isso aí, ó, galera. Olha o DNA que nós ganhamos. Quase mil de DNA, galera. Quase mil. Olha isso, rapaz. Ih, rapaz. Caraca, de verdade vem tudo aqui na hora que a gente tá gravando, né? Cara, é impressionante as notificações. Caraca, muito bolado, mano. Olha isso. Olha o efeito desse dino, cara. Ih, rapaz. Não consegui ler esse nome, não. Muito embolado, galera. Dobrou a língua do tubo. Dobrou a língua do tubo aqui. Mas vamos ver, cara. Vamos ver aqui que o bichão é insano, hein, malandro. O bichão é carne de pescoço, malandro. Carne de pescoço, tá maneiro, ó. Aí aqui tá a loteria. Continua a loteria, né? Beleza. Cara, será que a gente volta pra tentar, galera? Não sei, galera. Não sei se a gente volta pra tentar, não. Beleza? É, meio complicado. Mas aí amanhã a gente vê isso aí. Olha ele ali, galera. Olha ele ali, boladão. Nervosão. Caraca, mano. O bicho é o cão, mano, no nível 40. Tá vendo aí? No nível 40 é o cão. O que vocês acharam aí, rapaziada? Brota aquele like aí. Se inscreve no canal. Marca aquele sininho. Ajuda o tubo, galera. Ajuda o tubo. Porque aqui o dino tá carne de pescoço. Vamos fazer o seguinte. Vamos partilhar pra uma batalhazinha lá. Com o nosso homem, galera. O nosso monstrão. Valeu? Tamo junto, hein? Então, rapaziada. Tamo com o nosso chefão aqui. Vou voltar que vocês verem aqui, ó, galera. Cliquei aqui. Vou na segunda opção aqui, tá, galera? Vou na segunda opção aqui. Vamos botar ele aqui. Vamos gastar 20 aqui de dinheiro aqui, rapaziada. Eu quero ver se o Kuro vai comer aqui. Se a gente vai jogar bem nessa brincadeira aqui, tá, rapaziada? Tem 20, galera. Tem 20 aí, ó. Um dino carnívoro versus carnívoro. Vamos atacar logo, galera. Vamos atacar logo. Porque a parada aqui é louca, mano. Daqui a parada não tem enrolação, né? A gente já detona ali. Opa. Beleza. Já estamos subindo ali, ó, galera. Já estamos subindo ali. Um nivelzinho ali. Caraca, eu quero entender como é que funciona essa parada, galera. Eu quero entender como é que funciona essa parada aqui, hein? Opa. Show, hein, garoto. Show. Vamos embora. Ele atacou a gente aqui. Vamos atacar com um só, galera. Vamos atacar com um botão de bônus aqui pra ver qual é. Ele não defendeu, tá, rapaziada? Mais um erro nosso aí. É que a gente, às vezes, não presta atenção no fundo do ataque dele lá. E a gente dá mole, galera. Atacou com dois, tá com um na defesa. Então, eu vou ter que botar dois aqui no ataque aqui, galera, ó. Beleza. Botar dois no ataque. E vou botar dois na defesa, tá, galera? Dois no ataque e dois na defesa. A gente não precisa de bônus, tá? A gente não precisa de bônus. A gente tem que defender o ataque deles. Essa é a verdade, tá, rapaziada? Defender o ataque deles aí. Ele tá com quatro. Tá com quatro. Atacou com um. Beleza. Ele atacou com um. Ele não botou três na defesa, né, galera? Vamos botar um aqui. Três e um na defesa pra ver qual é. Rapaz, o cara defendeu com três, moleque. Tá doido. Bichão tá insano, moleque. Tá insano aí, hein. Vamos lá. Vai atacar com quatro. Ele não atacou com quatro. Não vai atacar com quatro aqui, geral, aqui. Vamos ver se ele vai... Defendeu com dois, galera. Defendeu com dois. Vai pra seis, ele. Seis? É. Vai pra seis. Isso mesmo. Beleza. Vambora, garoto. Vambora. Vamos até a gente morrer, galera. Vamos até a gente morrer aqui. Tá com seis. Vai dar um dano violento na gente. Já atacou com três, galera. Atacou com três. E eu vou atacar de novo com quatro, cara. Não sei se ele vai botar três na defesa. Vamos atacar de novo com quatro aqui. Eu botou três na defesa. Tá vendo aí, rapaziada? É, moleque. Nosso bichão. Pulamos aí de nível de novo, galera. Nível três. Nível três. Já ficou mais carne de pescoço. Tá com quatro ali. Nós temos um pouquinho. Tá atacou com dois. Ele botou do três. Atacou com dois. Tá com dois. Vou fazer o seguinte aqui. Um, dois, três. Um na defesa. Certo? Isso aí mesmo, tuba. Isso aí mesmo. Jogou bonito. Jogou bonito. Tá maneiro. Vambora. Opa. Agora tem oitenta e sete ali. Tá com quatro. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai atacar com quatro. Ele só tá atacando com dois. Tá vendo aí, rapaziada? Tá atacando com dois. E botando dois na defesa. Um, dois, três. E vamos botar isso aqui. Quer ver? Olha lá. Tem um padrão, tá, rapaziada? Tem um padrão. Tá vendo aí? Aqui tem um padrão. Beleza. Vamos ver. Arriscado ele vai atacar com dois de novo. Quer ver, ó? Não, agora ele não atacou com dois. Ele tá com quatro. Eu vou atacar com quatro aqui, galera. Vamos ver. Defendeu com dois. Certo, tá? Tô com zerado. Então, possivelmente, ele vai me matar agora. Não sei. Porque é herbívoro, né? Então, ele não me mata agora. Ele tá com seis ataques. E, rapaz... Seis ataques me mata. Seis ataques me mata. Não tem jeito. Matou a gente aqui. Agora vamos ver o prêmio que a gente vai ganhar, tá? Vamos ver o prêmio que a gente vai ganhar. E eu quero tá mostrando pra vocês... Eu quero tirar dúvida com vocês aí, tá, rapaziada? Vocês ajudarem o Tuba, tá? Eu não completei a missão ali. Quem já tá acostumado com o jogo vai ajudar o Tuba. Quem estiver assistindo o vídeo até agora, né, galera? Ganhamos 200 de DNA. É, a gente gastou 20 de dinheiro. Ganhamos 200 de DNA. Rapaziada, é o seguinte. É aqui, ó, galera. Essa missão dele aqui, ó, galera. Essa missão dele aqui. Só falta essa. Conclui. Concluído o código 19 duas vezes. Eu quero saber o que é isso aqui, ó. Código 19 duas vezes. Eu fiz uma vez, mas não sei como é que eu fiz. Foi sem querer. Então, rapaziada. Abraça aquele like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Abração. Fui.